E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquahob, meu nome é André e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar montando aí um tanque de geomembrana, certo? que a gente recebeu do nosso novo parceiro aí do canal, a Hipergeo, certo? vou deixar o Instagram aqui para vocês seguirem eles lá no Instagram eles sempre estão fazendo ótimas ofertas aí em tanques que inicia com esse aqui que é o de 5 mil litros, certo? então, entrem aí no Instagram deles, sigam eles e confiram as ofertas, tá certo? às vezes tem sorteio também lá no Instagram deles, certo? e se você chegar e falar que chegou pelo canal Aquahob, você ainda ganha um descontinho a mais, tá certo? então, a gente já está nessa fase aqui da montagem eu filmei todo o passo a passo aqui, né? o meu amigo Lancelotti filmou também então, logo logo eu vou estar mostrando aqui, nesse vídeo ainda então acompanha, deixa seu like se gostar e compartilha aí com seus amigos criadores de peixes ornamentais que um tanque desse aqui é sensacional, vai dar um up na tua criação, tá certo? então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo! e então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui a montagem desse tanque de geomembrana, certo? enfim, eu vou fazer um resuminho mostrando basicamente o que foi que a gente fez este tanque era para ser montado lá em casa, só que eu não tinha visto quando me ofereceram que essas estacas aqui, certo? tem que fincar no chão, certo? e lá em casa e no nosso criatório o chão é de concreto, cimento então não daria para fincar então eu ofereci para o meu amigo Lancelotti, certo? essa estrutura aí, para a gente montar aqui no criatório dele ele aceitou e já eu enviei para ele a estrutura, né? e ele começou a fazer a preparação e tudo mais e eu cheguei hoje aqui agora só para finalizar a montagem junto com ele, certo? mas durante esse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo que a gente teve aí para montar, né? este tanque de geomembrana e mais uma vez agradecer a Hipergeo pela parceria e por ter mandado esse tanque aí para a gente, tá certo? então, bora dar continuidade aí no passo a passo aqui a gente abriu o corpo de empacotou e viu aqui a estrutura galvanizada primeira categoria, era bem forte e resistente o cabo de aço também está aqui o grosso do cabo de aço, o monstro, certo? as pervilhasinhas os esticadores aqui embaixo, certo? aqui temos as barras que vão entrar, né? que vão fixar a grade no chão e aqui nós temos o bolsão, certo? o bolsão não é brincadeira, não pense no material resistente olha aqui, ó firmeza desse material olha a dureza desse material e por fora ele é mais áspero mas por dentro ele é bem lisinho chega e brilha você está para perceber a diferença e olha só, pessoal a gente começou aqui a fazer a nivelação do terreno, né? deixar ele todo no mesmo nível porque ele estava com apenas 20 centímetros de desnível então a gente está botando terra aí né? para deixar tudo no mesmo nível olha só e como a gente sabe que o tanque tem 1,25 de raio, né? ele tem 2,5 de diâmetro então a gente já fez aí o eixo, né? botou um caninho ali no meio que é onde vai ser o eixo, né? o dreno e posicionou as pilastras a 1,25 desse eixo, certo? começamos a cavar aí o local onde seriam fincadas as pilastras de ferro, né? estava só umas madeirinhas de apoio aí para saber onde seria mais ou menos o local, certo? cada pilastra fica a mesma distância uma da outra, tá bom? então a gente já fez aí a medição certinha para poder estar instalando essas pilastras, certo? essas colunas aí de ferro e agora, pessoal vocês sabem que cada coluna tem que estar com a mesma profundidade, né? então é sempre bom estar medindo a distância da coluna até o eixo e a profundidade que cada coluna vai ter tá certo? o tanque tem 1 metro de altura então a gente vai deixar para fora da terra 1,20 metro tá certo? 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 até que os estacotes se for amanhã vamos concretar eles todos eles vão ficar concretados ou 5 tudo certo? todos nivelados a 1,20 metro de altura e vamos puxar o dreno para lá amanhã a gente faz e aí pessoal agora a gente vai cavando aqui agora o dreno que é onde vai escoar a água do tanque certo? ela vai para aquele decantador ali que atendia o meu sistema de bateria só que agora ele vai ficar muito pequeno a gente vai ter que fazer já já outro certo? então a gente está fazendo aqui a interligação dele aqui aqui no sistema e a gente já está estudando a ampliação dele provavelmente a gente vai fazer escavado no chão certo? a gente está com medo de estrangular a capacidade de decantar dele pela quantidade de água que vai passar nela a gente está aqui vamos fazendo aqui o buraco vamos passar aqui o cano de 50 certo? que é onde vai ficar ligando o overflow do tanque agora vamos fazer aqui a massa para chumbar as colunas que sustenta o tanque o senhor diz que está fazendo aqui o traço qual é o traço o senhor diz que o senhor está fazendo? o traço de concreto o traço de concreto mesmo? é o que? uma carga de areia e leite meio de brita está aqui já para chumbar as colunas fazendo aqui o apurado aqui do chapéu chinês para poder a água ter um nível um desnível na verdade para ir para o fundo subindo a borda e aqui tem o concreto a gente vai começar a chumbar as colunas medindo o nível aqui do eixo para a coluna a coluna o alto e agora eu vou me ajustando a chumbar a chumbar e agora a chumbar a chumbar a chumbar a chumbar Vai fazer o prungo para saber se o cano está reto. E agora vamos concretar a primeira que vai servir de nível para todos os adultos. Devidamente aprumado, feito o prumo, e agora é só concretar. Confirando se ele ficou com a distância certa do final, são gerados com 25 filé. Show de bola. Agora vamos partir para as outras. Mais 6, mais 5, quer dizer. Mais uma coluna, terceira. E vamos bater pro 1 de novo. Já temos aqui 1, 2, 3. E agora temos que medir a distância, tem que dar 1,25. 1,25 até a nossa penúltima coluna, que é a quarta. Agora a gente está fazendo aqui o aprumado do chapéu chinês. Não sei se vocês conseguem acompanhar. Está tirando a areia e fazendo um desnivo de 5 centímetros para o centro do tanque. Essa vara aqui tem 1,25, que é justamente o diâmetro do centro do tanque, onde tem que ficar o desnivo. E ele aproveita e ainda vai limpando as impurezas que tem no... Tirar o excesso da areia. Vamos conferir agora o nível. Aqui na borda do tanque, ó. A gente vem aqui. E o nível está aqui, ó. 1,1. Aí a gente vem pro centro do tanque. Aqui, ó. 1,6. 5 centímetros de desnivo. No centro do tanque. A gente está fazendo agora a gente cavando o dreno. Tem que ter 1,25. Certinho do meio. 1,25. Certinho do meio. Agora vamos cavar de novo. Vamos fechar de novo. E fazer o chapéu chinês de novo. E pronto, pessoal. O dreno foi instalado. Tá bom? Essa encanação vai passar aí por baixo. E vai levar lá pro decantador. Juntamente com a filtragem da outra bateria de caixas d'água de tilápia, né? Que ele tinha. Tá certo? E o chapéu chinês foi consertado aí. E agora estamos fazendo a instalação da tela, né? Da grade. Juntamente com as braçadeiras. É só botar a grade passando por dentro das colunas, né? E fechar aí com a braçadeira. Tá bom? Aí estamos terminando a instalação das braçadeiras. E botando o cabo de aço, né? Que vai segurar definitivamente a tela. Vocês podem ver que aí no fundo tudo tá em queda. Tem uma inclinação, né? De fora pra dentro. Uma inclinação pra que o fundo ali seja um pouco mais fundo, certo? Aquele canozinho ali de saída tem que ser um pouquinho mais fundo. Que é pra tudo decantar pra ele. Tá certo? Pra quando for fazer uma limpeza, alguma coisa. É... Tudo ir em direção a ele. Tá certo? Então a gente vai botar a lona. Aí agora. Pronto. Aquilo ali é esse caniel do dreno. Pronto. Lembrando que tem que tirar todas as pedrinhas. Qualquer coisinha que tem aí embaixo da lona. Certo? Tem que tirar tudo. Porque pra evitar de rasgar a lona. Tá certo, pessoal? Agora vamos encaixar a lona certinho aqui no fundo, né? Tchau. Olha aí pessoal, a gente encaixou aqui a lona na estrutura e agora vamos fazer o furo que não é do dreme, por dentro né, por dentro né, e aí, e aí, olha só, encaixado aí né, agora vai vedar com a colinha né, com o anel de veração do anel né, ah menina, é mais chique do que eu pensava, aí pessoal, tá instalado ali o drenozinho certo, agora vamos botar o adaptadorzinho para receber o cano do overflow. Olha só pessoal, começamos a encher aqui na parte de baixo, certo? Certo? Porque aí, quando começar a encher, ela vai esticar um pouco mais né, a parte de baixo, porque como ela fica com essas dobras, acaba que não encaixa tão certinho, mas a água vai ajustando, a gente vai esticando ela, certo? Para poder virar ó, virar a lona por cima aqui, tá certo? Então quando ela for enchendo, vai facilitar essa dobra, para poder encaixar a lona na estrutura. Agora sim pessoal, agilizamos aqui o processo né, botamos aqui uma cachoeira, botamos aqui uma bomba ligada mais rápido né, mexendo e vamos moldando aqui né, empurrando, para encostar a lona na estrutura, para ficar tudo bem encaixadinho, certo? Vai destossar uma outra bomba, o negócio aqui vai encher rapidão. 5.000 litros. E olha só pessoal, terminamos aqui a montagem, certo? E já terminando de encher também né, já está aqui até escuro, começamos, vocês viram aí várias partes do vídeo, fica claro, fica escuro, é porque realmente é isso, você começa um processo e está de dia, quando vai terminar está de noite, certo? É um negocinho trabalhoso, é, mas o retorno vai ser ótimo, ótimo, olha isso pessoal, aqui a lona toda encostando na grade, certo? É, os cabos aí dando a sustentação né, nesses pilarzinhos, então show de bola, esse cano aí do meio é aquele cano que vai lá para o fundo, ainda vai ser serrado, certo? É, para botar o outro cano mais grosso para fazer o overflow, tá certo? Então, mas basicamente é isso, é, o tanque está montado, a estrutura é excelente, certo? E agora com o espaço a passo e o manual, vocês conseguem desenrolar aí a montagem, certo? E lembrando que sempre vocês vão ter também acesso ao suporte técnico da empresa, assim que vocês compram né, para poder, é, tirar suas dúvidas na hora da montagem, tá certo? E então é isso aí pessoal, concluímos aqui, aí o dono do tanque. E aí pessoal, deu trabalho, mas deu certo viu, a estrutura é boa, a lona é muito forte, muito resistente, é, é o primeiro que a gente monta, né, já compramos já um de 10 mil, que vem por aí, né, que a gente viu que o material é muito bom, e a tendência é que a gente compre outro de 30 e assim, consequentemente aumentando a nossa criação. E vai criar o que aqui dentro? Tilápia. Esse aqui é para tilápia. Então, quem não assistiu ainda o último vídeo lá, que eu fiz aqui também nesse criatório, mostrando a criação de betas, do lance né, betas e tilápias, se vocês não viram ainda, veja também que aquela bateria que tem bem ali, de tilápia, vai ser meio que remanejado para esses tanques de geomembrana. Exato. Show. Então, em breve eu venho aqui e faço outra visita para atualizar para vocês como que está a estrutura, tá certo? Valeu pessoal. Então é isso aí pessoal, valeu, forte abraço. Tchau. 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 Tchau.